e acaba de ser aberta a reunião extraordinária de plenário que terá participação remota dos deputados. Na pauta está prevista a votação em turno único de um projeto de resolução da mesa da Assembleia que reconhece o estado de calamidade pública em 19 municípios por causa da pandemia. No comando dos trabalhos está o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia. Vamos acompanhar. Saúde pública ocasionada. Vamos aguardar um minuto que estamos com um problema de comunicação com os parlamentares, portanto suspendemos a reunião e retornaremos assim que tivermos solucionado esse problema. E a propagação do coronavírus e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarecemos que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2737-2020, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria de caráter urgente será submetida à votação nominal e remota pela plataforma Sileges, na aba Reuniões Plenário, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta, serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão prazo de um minuto para registrarem seu voto sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota de cada proposição pela plataforma do Sileges, não será permitida a retificação de voto. A presidência informa ao plenário que os parlamentares podem se inscrever para a declaração de voto, acessando a plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. Será concedida a palavra para a declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações de todas as proposições da pauta. Votação em turno único do projeto de resolução número 106 de 2020 da Mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Andradas, Campestre, Caparaó, Carmo do Cajuru, Chiador, Delphi Moreira, Galileia, Ibituruna, Itamonte, Jacinto, Luislândia, Monte Sião, Muriaé, Olimpo Noronha, Ouro Verde, Minas, Rio do Pardo, Rio Piracicaba, Unaí e Urucuia, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado André Quintão e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Por meio dos ofícios 496 e 514, barra 2020, os prefeitos dos municípios de Andradas, Campestre, Caparaó, Carmo do Cajuru, Cheador, Delfim Moreira, Galileia, Ibituruna, Itamonte, Jacinto, Luislândia, Monte Sião, Muriaé, Olimpo Noronha, Ouro Verde de Minas, Rio do Prado, Rio Piracicaba, Unaí e Urucuia submeteram a apreciação deste Parlamento para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 de 4 de maio de 2000, atos normativos que declaram estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causado pelo coronavírus. Os atos normativos municipais que declaram estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia do Covid-19. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, configurando-se, segundo os termos do artigo 2º, inciso 4 do Decreto Federal nº 72.57 de 2010, como uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública, viabilizando aos Poderes Executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 106-2020, em turno único, na forma apresentada. Sala de reuniões, 12 de agosto de 2020, esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André Crintão. Passamos, portanto, a votação em turno único do Projeto de Resolução nº 106-2020, da Mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios, que menciona, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Este projeto de resolução reconhece o estado de calamidade pública em 19 municípios mineiros, em decorrência da pandemia de Covid-19. Entre eles, estão Andradas, no sul de Minas, Muriaé, na zona da Mata, e Unaí, no noroeste do estado. Então, você viu que esse projeto de resolução recebeu o parecer favorável do relator, o deputado André Crintão. Bem, até o momento, 452 cidades já tiveram seu estado de calamidade reconhecido pelo Parlamento, isto é, mais da metade das cidades de Minas. Este reconhecimento amplia a autonomia financeira e administrativa das prefeituras neste momento de enfrentamento ao novo coronavírus. E a votação acontece aí, a gente vê de forma remota. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, votaram não, dois deputados, e um deputado votou em branco, portanto, está aprovado o projeto de resolução número 106 de 2020. Passamos agora à votação do parecer de redação final. A presidência designa relator o deputado André Crintão para emitir o parecer de redação final do projeto de resolução número 106 de 2020. Indaga de vossa excelência se está em condições. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado André Crintão. Opino por dar à proposição a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. A presidência vai submeter o parecer de redação final à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Doce Leges. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 106 de 2020. em votação... Você vê, então, aí a votação do parecer de redação deste projeto de resolução que reconhece o estado de calamidade pública em 19 municípios mineiros por causa da pandemia da Covid-19. Entre os municípios aí estão Andradas, no sul de Minas, Moriaé, na zona da Mata, e Unaí, no noroeste do estado. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação... Vale, então, lembrar que neste período de excepcionalidade as proposições relacionadas ao enfrentamento dos efeitos da pandemia, como é o caso da de hoje, são apreciadas em turno único com o relator designado em plenário para emitir o parecer. Obrigado. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados. Votaram não, duas senhoras e senhores deputados. Registro-se o voto sim da deputada Marília Campos. E também o voto sim do deputado Mauro Tramonte, que não conseguiram votar por problemas no sistema já detectados pela Casa. Está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 106 de 2020. Iniciamos agora as declarações de voto com a palavra para a declaração de voto. Pelo prazo de dois minutos, o deputado André Quintão. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós acabamos de votar um projeto de resolução que reconhece o estado de calamidade pública em vários municípios de Minas Gerais. Mas eu gostaria aqui de alertar que uma outra calamidade pública está acontecendo agora no município de Campo do Meio, na antiga usina Ariadnópolis, quilombo Campo Grande, onde desde o início dessa manhã, e eu estou acompanhando através de informações daquela localidade, uma ação de despejo, de reintegração de posse, de famílias, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, onde existem pessoas idosas, crianças, uma ação de reintegração absolutamente questionável em relação à delimitação da área, injusta no que diz respeito aos seres humanos que ali sobrevivem e trabalham, e num momento absolutamente inadequado, como o próprio Conselho Nacional de Justiça recomenda, de haver uma ação de despejo. Nós temos lá um forte aparato policial, temos lá famílias, temos lá parceiros da luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, fizemos várias tentativas para impedir essa ação de reintegração de posse, seria importante a suspensão dessa reintegração de posse, que prevalecesse o diálogo, queria aqui alertar o senhor governador Romeu Zema, ao qual a polícia militar está subordinada, se houver confronto, se houver qualquer tipo de dano a vidas humanas ali em risco, o governador será responsabilizado, por isso seria importante que o próprio governador e sua equipe entrasse em campo, não para auxiliar o despejo, mas para impedir esse despejo. O Tribunal de Justiça, a Vara Agrária, tem que prevalecer o diálogo. Já bastam as mortes pela pandemia, não queremos mais mortes em Minas Gerais. Então, senhor presidente, eu reitero aqui o que já tenho dito em todas as reuniões anteriores, que prevaleça o diálogo, que essa ação e despejo e reintegração de posse seja suspensa. Essa é a minha declaração de voto, externando a minha solidariedade do Bloco Democracia e Luta àquelas famílias que ali estão garantindo o sagrado direito à vida e à sua sobrevivência. Muito obrigado. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de dois minutos, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas deputados e deputadas. Presidente, eu queria também aproveitar o espaço para a declaração de voto, para, mais uma vez, presidente, fazer aqui um apelo de público para que a Assembleia possa, de forma gradual, de forma responsável, fazer a reabertura dos trabalhos da Assembleia e, obviamente, ampliando as suas atividades. Presidente, nós estamos há cinco meses, vou repetir, cinco meses, que a Assembleia adotou todas as medidas possíveis. Sabemos que a presidência desta Casa acertou nas medidas que foram tomadas desde o início, acertou com as providências de profilaxia que foram adotadas, ouvindo, inclusive, o corpo médico da Casa. E nós temos hoje, presidente, a Assembleia está funcionando de forma parcial, inclusive, os horários aqui de funcionamento do Parlamento, inclusive, terça, quarta e quinta, a partir do meio-dia, a segunda e sexta-feira, a Assembleia se tem mantido fechada. Presidente, já são cinco meses. A capital mineira, cujo prefeito fez a maior e mais longa quarentena do mundo, do mundo, fechando comércio, fechando tudo, restaurante, serviço, prestação de serviço, shoppings, já reabriu, presidente. Então, o prefeito da capital de Belo Horizonte, que era o maior lacrador do mundo, ele já abriu, inclusive, os shoppings centros. Então, eu faço aqui, mais uma vez, um apelo ao presidente da Assembleia, o presidente Agostinho Patrusso, para que possa retomar as atividades do Parlamento. Lembrando, se um shopping centro está aberto, nós temos lá milhares e milhares de pessoas circulando por dia. O presidente já tem normas estabelecidas, o presidente já estabeleceu uma série de critérios para adentrar nas dependências da Assembleia. Portanto, a partir de agora, o presidente tem condições de fazer uma reabertura gradual responsável. Lembrando, lembrando, que nós temos cinco meses que parte dos servidores estão em casa. É necessário que a gente tenha consciência disso, que lá fora as pessoas estão trabalhando, estão lutando e que nós devemos retomar as nossas atividades. Esse é o apelo que eu faço ao presidente Agostinho Patrusso. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Passaremos agora a palavra para a declaração de voto à deputada Andréia de Jesus. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de dois minutos. Deputada Andréia de Jesus. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. Acabamos de votar um projeto importante, né? Estamos atentos. A Assembleia Legislativa não deixou de trabalhar um minuto. E nós, que somos os direitos humanos, estamos desde cinco horas da manhã acompanhando famílias que estão sendo ameaçadas pelas forças do Estado. E aí, eu queria deixar aqui, presidente, votei favoravelmente ao Estado de calamidade. Nós estamos no Estado de exceção. Eu queria reforçar isso, trazendo a história do Estado de Unas Gerais. Há mais de 250 anos, existiu um quilombo chamado Campo Grande. Foi um dos maiores do Brasil. Nove vezes maior que Palmares. Poderia estar abrigando 20 mil pessoas. Eles resistiram até hoje à escravização, à exploração, à desumanização de pessoas. Um crime contra a humanidade. E nessa manhã, esse mesmo quilombo, esses remanescentes estão sofrendo novamente um ataque do Estado, desumando do governador Zé. São famílias que estão, nesse momento, agora, lá, resistindo. E que transformaram a cidade de Campo Grande numa guerra, né? Porque tem trabalhadores e trabalhadoras, crianças, idosos, que passaram a noite acordados com helicópteros sobrevoando, com drone. Isso é todo aparato do Estado, que ele não colocou à disposição em relação à pandemia, por enfrentamento da pandemia, mas estão lá, terrorizando famílias. São 450 famílias que produziam 510 toneladas de café, sem agrotóxico, de forma agroecológica, produz hortaliças, cereais, frutas, leite, derivados, além de outros produtos processados, como doces, geleia. É isso que o governador colocou nas ruas hoje, uma guerra contra trabalhadores que estão lá defendendo o direito à vida e à produção qualificada. Presidente, estou aqui dizendo, estamos cumprindo o nosso papel, mas extremamente indignada com o terrorismo praticado pelo governo do Estado, com dinheiro público, contra trabalhadores e trabalhadoras, nessa manhã, no quilombo que deveria estar titulado por esse Estado. É um triplo crime, crime contra a humanidade e contra esse Estado e contra os remanescentes que eu amo. Obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Andréia de Jesus. Vamos passar a palavra aos próximos oradores, mas com a triste notícia de que tivemos, nas últimas 24 horas, em Minas Gerais, o número recorde de mortes para a nossa tristeza, nos últimos, entre todos os dados levantados, com 170 pessoas que perderam a vida, pessoas que tinham sua atuação social, que tinham a sua família, os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, e que, infelizmente, nas últimas 24 horas, deixaram tristes, não só nós, mineiros, representantes, na Assembleia, de toda a população de Minas Gerais, mas também os seus familiares, os seus amigos. E atingimos também, no final de semana, e a Assembleia fez questão de decretar um luto por três dias, o número recorde de 100 mil mortes no nosso país. E o número, mais do que expressivo, de 100 mil, nos faz pensar na face de cada uma dessas 100 mil pessoas, de cada um desses 100 mil amigos daqueles que faleceram, de cada uma daquelas 100 mil famílias, de cada um daqueles que faleceram. Então, a Assembleia de Minas continua com a sua tristeza, continua também de luto por tudo que nós temos vivido em nosso Estado e em nosso país. Vamos passar a palavra agora ao deputado Betão, para a sua declaração de voto, pelo prazo de dois minutos. Deputado Betão. Obrigado, presidente. É lamentável a notícia que o senhor informou. Acredito que a mesa diretora está tomando as providências necessárias com relação à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Assembleia, que é uma caixa de ressonância da sociedade, não pode se transformar também numa caixa de ressonância da Covid-19. O ambiente aí é muito propício para espalhar a Covid-19. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar essa declaração de voto, depois de votarmos mais uma série de estados de calamidade pública em diversos municípios, para repercutir também a situação do Quilombo-Campo Grande. Nós estamos recebendo também notícias, temos pessoas lá naquela região, e em plena madrugada, a Polícia Militar foi despejar cerca de 450 famílias no município lá do Campo do Meio. São famílias que plantam todo ano milhões de hortaliças, possuem pomares, produzem o famoso café Guaí, sem uso de agrotóxico, são 52 hectares na área do entorno da sede da antiga usina Ariadnópolis e na escola popular Eduardo Galeano. Aliás, a escola Eduardo Galeano foi a primeira a ser despejada. Ou seja, famílias que produzem e fomentam a agricultura no Estado. Então, é um verdadeiro absurdo. Foram várias viaturas da polícia de diversas cidades, usaram drones que assustaram e atormentaram os moradores do local de forma desnecessária. Então, quase 500 famílias sendo despejadas. Nós não vamos ficar calados. A Comissão de Direitos Humanos sobre a presidência da deputada Leninha, e da qual eu faço parte também, assim como a Andréa de Jesus, nós estamos atentos a essa situação. O caso já tomou proporções internacionais, já envolveram representantes de 24 países e 32 entidades, seu presidente. Então, é um verdadeiro absurdo. Assim como é um absurdo o governador enviar para a Assembleia Legislativa uma contra-reforma da Previdência, que retira direito dos trabalhadores em plena pandemia, é um absurdo também fazer esse despejo de quase 500 famílias em meio a uma severa pandemia que está crescendo no Estado de Minas Gerais. Então, seu presidente, era isso que eu gostaria de estar dizendo nesse momento, e nos encontraremos mais à tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Betão, pelas suas palavras. Nós vamos passar agora a palavra ao deputado Virgílio Guimarães, com a palavra para a declaração de voto. Pelo prazo de dois minutos, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente, senhores deputados e deputadas. Hoje, 12 de agosto, simultaneamente assisto duas coisas, uma, o meu voto aqui, a Assembleia declarou o Estado de Emergência dos municípios mineiros aqui listados. Isso significa uma excepcionalidade, face à legislação brasileira, face à lei da responsabilidade fiscal. Mas é também, esse 12 de agosto, o dia internacional da luta contra a violência no campo. Foi no 12 de agosto de 83 que houve o Bárbaro assassinado, premeditado Margarida Maria Alves, na cidade da Lagoa Grande, na Paraíba. Ela, uma dirigente sindical, uma das primeiras mulheres a assumir a presidência de um sindicato trabalhador rural e também a luta de direitos humanos. A Margarida Alves, ela, inclusive, recebeu o prêmio Pax Christi Internacional. E eu vejo exatamente nesse dia das excepcionalidades concedidas aos municípios. Estão bem orgulhidos aqui. Nós assistimos justo hoje os trabalhadores rurais sofrendo essa violência. Presidente, não dá para aceitar, não dá para admitir. A Assembleia não pode ficar inértil diante disso. A excepcionalidade é a mesma. Não estou aqui fazendo nenhum jogo de palavras. As circunstâncias são mais graves para aquelas famílias. Não tem cabimento. Qual é a urgência de retirar, mesmo se houvesse, razões jurídicas para tal, que pressa que tem a questão da instalação ou não, da usina de cana de açúcar, que nem plantada ali está. Mas diante da excepcionalidade, e desse dia, parece que foi escolhido. que agressão, que desrespeito, que ousadia, que ousadia do mal que nós assistimos nesse momento, que vê a Polícia Militar de Minas, a gloriosa polícia, que entra aqui e as homenagens tive. Inclusive, elogiei o trabalho de vez, em várias ocasiões polêmicas, esse ano, inclusive, da Polícia Militar, ela não pode se prestar a ser um instrumento dessa barbaridade. de maneira alguma. A Polícia Militar não tem essa vocação, não tem essa tradição, e não vejo como ela cumprir um tamanho, uma medida tão injusta, tão fora de propósito, tão extemporânea. Se há uma excepcionalidade agora, para os municípios, haverá mais ainda, para aqueles que estão próximos de suas colhetas, que tenham ali as suas famílias. Se houvesse, não sei se há ou se não há, mas que há uma situação de fato que supera essa situação, essa situação jurídica, até porque já houve um acordo no passado com participação do Ministério Público, com participação do Judiciário, e vem agora tamanha agressão, tamanha violência, tamanha despaltério. Não dá para aceitar, presidente? Não é aqui um discurso da oposição. Há aqui uma imposição de justiça, de equidade. A Assembleia tem que tomar posição nisso? Sim. Nesse caso, sim. Não vejo disputa ideológica, não vejo disputa política nesse momento. A excepcionalidade é maior para a família, para aqueles que estão ali nesse mês de agosto. Nós estamos próximos das colhetas, nós temos a família que não tem para onde ir. Fazer esse despejo como? Com que justificativa? Com que emergência? Com que tipo de medida liminar? A medida liminar existe é para evitar um dano maior. Que dano maior que pode sofrer esses pseudo-proprietários desse terreno, dessa usina que nem existe, que nem está lá instalada? Que prejuízo que tomará se for aguardar uma decisão, uma decisão permanente que leve em conta inclusive essas famílias? fica aqui, presidente, não apenas o meu protesto, a minha homenagem ao Dia Internacional da Luta contra a Violência no Campo, aniversário do assassinato da grande líder das trabalhadoras rurais, Margarida Maria Alves, Prêmio Internacional Pax Christi, internacional. Esse dia não pode ser o dia de um banho de sangue. A Polícia Militar não fará isso e a Assembleia não aceitará tamanha violência, tamanha desumanidade, tamanha agressão aos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras e das famílias de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, pelas suas palavras. Passamos agora a palavra à deputada Leninha com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos. Deputada Leninha. Obrigada, presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Eu estou me inscrevendo para dois assuntos. Um tem a ver com o projeto de resolução que nós votamos favoravelmente, entendendo, presidente, que nesses municípios com certeza o vírus está instalado, está se alastrando e é lógico colaborando, inclusive, para esse aumento de óbitos em Minas Gerais. E eu creio, presidente, que a sua decisão de uma forma cautelosa de reabrir os trabalhos de forma normal, ela é importante que a gente possa fazer esse bom debate porque aqui em Montes Claros, por exemplo, além do deputado Gil Pereira, a secretária municipal de saúde também está testada positivamente e acabo de receber uma notícia pela manhã de um amigo de infância que foi levado pelo Covid-19 também. Então, nós estamos mais do que sensibilizados, solidarizados com as famílias que estão perdendo os seus entes, é nós tomarmos decisões que sejam decisões acertadas para a gente não colaborar com o aumento de óbitos em Minas Gerais e por isso que mais uma vez nós estamos aqui ainda também fazendo apelo para que haja mais investimentos, para que o governo não afroste não só a questão da prevenção, do cuidado e acima de tudo o presidente, o cuidado com aquelas famílias que perderam os seus entes. Imagine uma família perder três entes por causa do Covid e o sistema público de saúde às vezes não dá a devida atenção, não cuida dessas pessoas, então a gente tem que falar da prevenção, dos cuidados, do enfrentamento ao vírus, mas também das famílias que perderam os seus entes. E eu não poderia deixar nesta manhã de mais uma vez lamentar e eu queria fazer um apelo ao líder do governo Raul Belém que está aqui nesta reunião para que o governador Zema intervenha nesse caso do despejo que está acontecendo. Nós recebemos cenas de guerra como se o Estado estivesse enfrentando um grande inimigo seu e não é isso, são famílias produtoras, são famílias que vivem há mais de 20 anos que querem simplesmente continuar produzindo, vivendo, enfim, e nós atentamos de tudo, presidente, olha, há 15 dias a mesa de diálogos e conflitos, nós emitimos um parecer, mas a magistratura local sequer leva em consideração o que foi construído com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o SEJUSP, inclusive com o Comando Geral da Polícia. O Coronel Rodrigo me atendeu agora pela manhã e nós estamos conversando na medida que o governador faça uma intervenção agora de manhã ou durante o dia de hoje para evitar que em meio de uma pandemia essas famílias vão para as ruas. Vão para onde? De fato, para as ruas, porque não se prepararam, porque não tem condições financeiras de montar uma estrutura para recomeçar suas vidas. Então, o Estado não pode ser conivente, não pode ser cúmplice com a possível tragédia caso a gente não consiga reverter esse processo de reintegração de posse lá em Campo Grande. Então, eu queria fazer um apelo ao governador e que essa mensagem chegue ao governador Zema através dos seus interlocutores aqui na Assembleia. Por favor, governador, em tempos de pandemia, vamos resgatar aquilo que a gente tem de mais nobre, que é o cuidado com a vida das pessoas. E é esse cuidado que nós queremos reforçar nesta manhã, de que em meio da pandemia, o governo do Estado interveja junto à magistratura local para que esse despejo não aconteça. Um bom dia, muito obrigada. Muito obrigado, deputada Leninha. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.